Olá amigo tecladista do Quarteirão da Música, tudo bem? Meu nome é Vilso e eu estou aqui novamente para mais uma aula de teclado. Hoje nós vamos tocar a música The Lighthouse. É uma música que está em sol maior. Se nós olharmos a armadura de clave, nós veremos um sustenido na quinta linha. Esse sustenido faz com que todas as notas faz que nós encontremos na música, nós devemos tocá-la na primeira tecla preta depois da nota Fá, ou seja, o Fá sustenido. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha na partitura para a gente entender melhor? Vamos lá então. Aqui estamos vendo o Fá sustenido. O Fá sustenido está na quinta linha, ou seja, na nota Fá. Apesar de ele estar na quinta linha, esse sustenido vai valer para o Fá que estiver no primeiro espaço também, tá bom? Que é o caso dessa nota Fá que encontramos aqui, ó. É um Fá que está no primeiro espaço, mas como o acidente estava na clave, então esse Fá também vai ser sustenido, tá bom? Aqui nós temos mais uma nota Fá, também vai ser sustenido, certo? Agora não temos mais nenhuma, são só essas duas que tem na música. Então quando chegarmos aqui, nós vamos tocar na tecla preta. Esse sinalzinho aqui de sustenido que está aqui na frente, nem precisaria colocar, porque quando o sustenido está na armadura, a gente nem precisa colocar esses acidentes de precaução aqui, tá bom? Aqui nós temos as ligaduras de frase. Aqui nós devemos tocar as notas bem ligadas, né? E só respirar aqui, né? É como se nós tocássemos aqui num fôlego só, depois respirássemos, depois cantássemos mais essa frase aqui num fôlego só, e aqui também, e aqui também. Então a música começa no quarto tempo. Então nós vamos contar um, dois, três e começar, tá bom? Vamos ouvir a música então? Vamos tocar algumas vezes no teclado. Vamos lá então. Vamos tocar a música então. Um, dois, três. Mais uma vez. Novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer mais uma vez. Mais uma vez então. Um, dois, três. 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 Então é isso aí, né, amiguinho? Aprendemos que quando tem um sustenido na armadura de clave, esse sustenido deve ser respeitado a música toda. No caso dessa música, nós tivemos um sustenido na nota Fá. Então todos os Fás da música nós tocamos na tecla preta, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.